Rodrigues Esse é o DVD Gladysson Rodrigues gravado em Jaguariuna O DVD Gladysson Rodrigues gravado em Jaguariuna E o mundo todo para Trazendo Luiz Antônio do nascimento de aparecida do tabuado Está em quarto lugar com 5.580 pontos Animal Riacho Doce do Votinho do Roberto e o Biardi de novo Horizonte Já ganhou 1 milhão e 500 mil reais em prêmios Comprou fazenda, comprou trator, abriu porteiro, vambora Antônio Pequeno no tamanho grande, na capacidade, aproveitou o cavalo Foi pra esquerda, voltou, tentou dar um nó nele E Santoro voltou no Putiano, Antônio Gladysson Rodrigues Quando a sanfona toca, a galera agita, a galera pira Canta Ricardo e Ronael, 100% Caipira A sanfona toca, 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 a galera pira, pira, pira Todo mundo dança, dança, dança É som da roça, 100% Caipira Já virou moda, tradição, virou mania No som da sanfona vai até raiar o dia E o povo dança, o povo canta, o povo grita A sanfona é de primeira que solta a mulher bonita A sanfona toca, 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 a galera pira, pira, pira Todo mundo dança, dança, dança É som da roça, 100% Caipira De madrugada todo mundo tá arracado Dança João, dança Maria, ninguém quer ficar parado E o povo dança, o povo canta, o povo grita A forrozão é de primeira que solta a mulher bonita A sanfona toca, 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 a galera pira, pira, pira Todo mundo dança, dança, dança É som da roça, 100% Caipira A sanfona toca, toca, toca A galera pira, 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 pira Todo mundo dança, dança, dança É som da roça, 100% Caipira Com vocês, Gleidson Rodrigues Só tem três paradas este animal Considerado um animal muito complicado de se montar Olhou novamente, atenção, vou com você, Marçolino Sena É de águas claras no Mato Grosso do Sul É ciumento do doutor Heraldo Não vem trazendo na porteira a cristal O povo vai esperando lá Na Record News você vai sentir toda a emoção Do rodeio de Fernandópolis Pilar Tem que ter muita concentração, Marçolino Esse é o maior circuito do Brasil Abriu, abriu a porteira Vai, Marcio Aproveita o boiando nas duas mãos Vai parar Jogou o braço em cima do cupim Aproveitou, cadê as palmas? Ajuda a feira dos ovos Isso, palmas Gleidson Rodrigues Atravessei o rio anado pra rever minha paixão Pra chegar juntinho dela e alegrar meu coração Mas começou a chover, deu relâmpago e trovão Deu enchente no São Francisco E eu não pude voltar mais não Deixa chover, São Pedro Que eu tô achando bom As águas do São Francisco estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Foi obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite boa Fiquei a noite inteira Ao lado da morenia Esperando as águas baixavam Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedi ao São Pedro Que aumentasse a enxergue São Pedro Eu estou gostando As águas pode aumentando Meu amor Fica contente Fico do calor dos seus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nessa vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desamada Meu destino é sofrer Viver E aí noite Sem Os beijos seus Sinceramente Não vai dar pra suportar É como se de repente Me faltasse um próprio ar Sim E o ciúme É em mim Fala mais alto Mas meu beijinho Quero agora o seu perdão Você sabe que meu peito Não aguenta a solidão Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se a minha viola Sente falta de você Fico do calor dos seus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nessa vida sem você Quando vem o canto da cigarra Saudade desamada Meu destino é sofrer Cleidson Rodrigues